Que o meu coração parou, que o meu coração parou, quando o engenho todo ao lado, só ele é que não roubo Para acabar a confusão, para acabar a confusão, e para te fazer feliz E para te fazer feliz, descer ao te encher, é que não querendo o bem Obrigado!